Uma mulher de 73 anos foi furtada em Governador Valadares e por meio de um flagrante registrado por um circuito de segurança, a polícia prendeu a dupla criminosa e recuperou os pertences da idosa. A arma usada no crime foi apreendida. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite pra você, Sávio. Boa noite pra você, Sávio. Boa noite pros amigos do MG Record. Esse caso, Sávio, foi registrado no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. A polícia militar prendeu dois homens que são suspeitos de terem invadido e também furtado a casa dessa idosa de 73 anos. A família da idosa conseguiu identificar o carro por onde esses bandidos teriam fugido através das imagens do circuito de vigilância do imóvel. E com essas imagens, a polícia conseguiu abordar o veículo onde os suspeitos estariam. Com ele, Sávio, a PM encontrou dentro do carro um revólver que teria sido utilizado nesse crime, munições de arma de fogo, também um celular, quase 400 reais em dinheiro. Além disso, um dos suspeitos, no momento da abordagem, Sávio, estava usando um relógio que ele pretendia, inclusive, entregar pra um advogado, né, no momento em que ele estava sendo preso. Mas aí, uma das vítimas, né, parentes dessa idosa, acabou identificando esse relógio como sendo da casa dela, né, tinha sido furtado, portanto. E aí, esse relógio acabou sendo também apreendido pela polícia militar. Esses dois homens, eles foram presos, foram levados pra delegacia aqui de Governador Valadares com o material apreendido. Mais uma ação rápida da polícia militar, né, dando resposta contra as ações criminosas aqui na cidade. Esse caso de invasão e também de furto aqui em Governador Valadares. Saulo, volto com você. Saulo, volto com você.